O Vinicius da Rádio Banderet, se ele pergunta assim, o Ercílio Luz deve mudar o jeito de jogar com você no comando técnico ou pouco tempo para trabalho prejudica esse tipo de mudança? Boa tarde, boa tarde à Nação Licilícia, boa tarde ao Vinicius. Não, com certeza tem mudanças, tá? Com certeza tem mudança, mudança de atitude. A gente também está esperando definições do Brusque, mas com certeza do comportamento da equipe, o comportamento individual de cada jogador, pode ter certeza que o torcedor vai ter uma mudança bem significativa. No esquema tático, pretende manter mais ou menos a linha do Caranhato ou vale a pena arriscar algo diferente? Eu acho que assim, cada treinador tem o seu modo de trabalhar, tem a sua filosofia. Eu comentei com eles no primeiro dia que aqui eu já estou há 10 anos e a gente tem um modo de pensar futebol um pouquinho diferente. Vai ter algumas coisas ainda, que é do Caranhato, mas já vai ter alguma coisa no meu trabalho, já vai ter alguma coisa, até porque eu tive uma semana para trabalhar e eu já botei na cabeça deles já a questão do modo que eu pensar do jogo. Antônio Faustino, da Rádio Tubar, ele pergunta como que está o dia a dia do grupo. Você tem problemas de relacionamento ou o grupo está unido? Não, eu conversei praticamente com o pessoal todo que jogou, individualmente, depois a gente comou coletivamente. O que eu senti no primeiro dia que eu dei treino, um ambiente leve, um ambiente sadio, um ambiente que todo mundo está preocupado com a fase que a gente se encontra. Eles estão muito esperançosos nessa questão de mudanças e os caras estão querendo, estão querendo. Quando você vê um treino que foi ontem bem pegado, a satisfação de vir para cá treinar, então a gente sabe que tem mudança e com certeza pode ter certeza que, pela atitude do campo que vocês vão ver, vocês vão saber se o time está unido ou não. Giovanni da Rádio Tubar, pergunta se vai ter mudanças na equipe titular. Se eu falar para ele, aí eu vou dar arma para o treinador lá do Brusque, né, para o Gersinho, né, talvez sim, talvez não, né. Você pode entregar o jogo, né, Tom? É. O Baiano e o Paulinho Saquete fizeram mais ou menos a mesma pergunta, sobre a postura. Após essas mudanças, né, saída do Caranhato, como trabalhar o elenco para enfrentar o Brusque e conseguir um bom resultado fora de casa? Olha, além de tu começar, botar ou implantar um modo diferente de jogar, tu também tem que começar no psicológico, a primeira coisa. Uma vez eu fui no programa do Falquete e falei assim para ele, ele me perguntou praticamente quais, a gente tem que ter um pouquinho de poder de convencimento, a gente tem que convencer o jogador a ele querer a proposta que a gente vai implantar, né. Então, acredito que a gente está todo dia batendo na trecla, um ou outro, eu, da comissão, a gente está cercando eles de tudo, de que é coisas positivas para a gente conseguir obter a vitória lá também em Brusque. Vinícius da Rádio Cidade. Tendo dois jogos fora de casa com equipes na parte de cima da tabela e com o Orsílio precisando pontuar, qual atitude pode se esperar da equipe? Olha, são dois jogos cascudos que a gente diz aqui no meio da bola, né, dois jogos de time grandes, né, a gente tem que respeitar ao máximo esses times, né, mas o futebol foi feito para jogar, né, se a gente não conseguir jogar, a gente não tem nenhuma pretensão de buscar ponto, então a gente vai ter que jogar para conseguir pontuar, não só nessa, como o Havaí e principalmente no jogo Brusque aqui em casa, né. Ô Tom, a torcida super te acolheu, né, sempre te acolhe, tem um carinho muito grande por você quando souberam do seu nome, né, para assumir esse comando técnico do Orsílio, foi felicidade pura. Como é que tu te sente com esse carinho e como é que tu está com essa oportunidade? Olha, eu primeiramente quero agradecer a torcida, né, são dez anos de clube, né, e a primeira oportunidade que eu tenho de comandar mais esses jogos e de poder implantar um pouquinho do meu trabalho, né, e de tudo que eu já aprendi, do que eu já vivi. Me sinto muito honrado, primeiramente, né, porque tem lá a torcida do Corinthians que diz que é mais um bando de louco e aqui eu sou mais um leão, né, antes de ser treinador. Então eu me sinto com maior satisfação e pode ter certeza que eu vou mostrar a minha alma, né, nos treinos para os jogadores e principalmente lá dentro do jogo lá a gente vai fazer de tudo para conseguir a vitória e pontuar no campeonato. A gente fechar a pergunta do Eduardo Ventura, ele te deseja sucesso e pede para você dizer a diferença entre a Série B e a Série A, porque na Série B, ano passado, você ficou, acho que na frente de dois jogos, né? Sim, sim. Qual que é a diferença entre a Série A e a Série B? O cenário talvez seja um pouco diferente, estruturas, né, questão agora que nós vamos jogar contra um time de Série B, né, do brasileiro e o Havaí também, né. A diferença, sim, é muito pouca, mas o ânimo é outro, né, a qualidade dos jogadores são parecidas, mas tem muitos jogadores que vêm para cá buscando um algo mais do que uma Série B, né, quando você está na Série B você quer só chegar na A, mas quando você está na A, aí sim que você tem que fazer um algo mais, você tem que buscar outras pretensões e essas pretensões, assim, é onde que todo mundo quer chegar e se manter, é aí que é o mais difícil, né. Eu acredito que hoje, para mim e dos jogadores, é o manter, é o manter, é ter a qualidade de trabalho, a qualidade de estrutura para se manter na Série A e trabalhar na Série A.